No Brasil temos 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, nesse tempo sombrio de pandemia, para fazer justiça a esses brasileiros e brasileiras que dedicaram toda a sua vida de trabalho, garantindo emprego, renda e qualidade de vida, apresentei um projeto de lei 4405 de 2020, instituindo o 14º salário para essas pessoas que merecem tanto. A minha luta é para que ele seja apreciado nas comissões da Câmara dos Deputados, vá a plenário e antes do final do ano. A gente garanta o 14º salário. Esse projeto teve uma participação de mais de 66 mil pessoas que assinaram através de uma mobilização feita pelo Dr. Sando, advogado que atua defendendo essa categoria tão importante. Portanto, continuo firme em defesa desta categoria para que eles tenham o 14º salário até o final do ano. Grande abraço. Vamos juntos.